Você, Gusmon, sendo bem-vindo ao Andrinho Esporte Clube, queria que você falasse dessa sua chegada ao time, você chega para uma reta final de Série B, agregando a sua experiência, agregando o seu contato com o Márcio, essa troca de experiências para auxiliar a equipe nessa reta final de competição. Queria que você falasse um pouquinho de como vai ser essa sua chegada aqui ao clube. É, primeiro, é um prazer muito grande estar numa equipe tradicional do futebol brasileiro, num momento decisivo da competição, nessa reta final, três jogos, então a gente está chegando para agregar valores, unir as experiências em prol de um resultado positivo, juntamente com toda a diretoria executiva e com a comissão técnica, com o Márcio, para que a gente possa, nesse curto espaço de tempo, tentar reverter uma situação que é difícil, mas com todas as possibilidades que a gente possa conseguir essa saída dessa zona tão indesejada. O PC, vocês trabalham em muitos clubes, como técnico, em outras funções também, faltando três rodadas, o que é o principal? O que vocês podem passar para os jogadores? O que é o ponto principal para que a equipe possa reagir nessas três últimas rodadas e manter na Série B? Eu acho que a confiança, que num momento de derrota, é normal que haja uma fragilidade emocional, então a gente vem para que a gente possa resgatar esse momento decisivo, esse resgate da autoestima, é fundamental, até porque há quatro rodadas atrás o Londrina fez grandes apresentações fora de casa, então é importante agora, nesses últimos três jogos, principalmente dois, que a gente possa fazer essa diferença, que a gente possa conquistar essa vitória e sair dessa situação, e que a permanência venha para que o ano que vem possa se fazer uma gestão mais estruturada. O PC, você teve o seu primeiro contato com os atletas já nessa reapresentação, o que você pode tirar desse primeiro contato com os jogadores? E é uma das conversas, você chegou hoje aqui à cidade, passou a ir amanhã conversando com o staff, conversando com a intertoria, o que você pode tirar dessa conversa para agregar? É, uma conversa mais com o staff, mais de conhecimento, de troca de informações, mais conceituais em cima de metodologias que vêm sendo utilizadas, para que a gente possa, nesse momento, que é um momento até difícil da competição, já praticamente no seu final, que a gente possa introduzir alguma ideia, que a gente possa reverter essa situação. Então, um conhecimento maior, tanto da área técnica, do Márcio, do Marcinho, dos preparadores físicos, do treinador de goleira, enfim, de todo o staff, e um conhecimento de cada atleta dentro do seu perfil e dentro da sua função. Então, assim, é um trabalho bem, que existe bastante, mas é bastante prazeroso, e eu vou estar aqui, né, por 24 horas direto aqui dentro do CT, morando mesmo, para que a gente possa ter esse conhecimento o mais rápido possível. Quer dizer, para finalizar, até para ter torcedor que não conhece muito bem como que é a função de coordenador do futebol, eu queria que você explicasse um pouquinho quais são as funções, o que cabe ao coordenador no dia a dia de trabalho da equipe. Então, o coordenador, ele atua em duas frentes, né, tanto na área de gestão, é uma parte de um elo entre a gestão executiva e a comissão técnica, né, e da área técnica, tanto da parte do treinador, dos assistentes, né, dos seus preparadores, enfim, uma troca de conhecimento, uma troca de ideias, conceitos, né, para que a gente possa se entender e corrigir, né, aguçar os dois lados, tanto os lados que vêm dando certo e aqueles que ainda estão vulneráveis, para que a gente possa caminhar da melhor maneira possível.